Sedã de tamanho médio com preço de compacto, caso isolado ou tendência? Com a chegada do japonês Nissan Versa ao mercado, parece que a filosofia virou tendência mesmo. Ainda bem, pois a nova moda está ganhando força entre os consumidores que estão vendo as vantagens de ter um carro maior e não gastar muito. Como já ocorre com o Renault Logan e o Chevrolet Cobalt, mas o Versa acaba tendo um diferencial. Onde? No espaço interno. Dá uma olhada. É como diz minha filha que tem 1,80m de altura. Dá pra nadar de braçadas aqui atrás. Exageros de adolescente à parte, é difícil achar um carro com tanto espaço pras pernas do banco traseiro. Mesmo que os dianteiros estejam para trás e a distância entre eixos deles seja até menor que a dos concorrentes Logan e Cobalt. Enfim, cinco adultos se acomodam bem. Quem saiu um pouco prejudicado nessa equação foi o porta-malas, que ficou com 460 litros de capacidade. Ele não ganhou nenhum prêmio de design, mas de uma maneira geral, agrada. Ponto para as linhas equilibradas e com vincos que lhe conferem um ar musculoso e chamam a atenção. O interior, mesmo na versão SL que testamos, e bem equipada com direção hidráulica, ar-condicionado, computador de bordo, trio elétrico e rodas em liga, tem um acabamento simples. Abusa do plástico duro, mas é bem feito. Só que alguns materiais deveriam ter uma qualidade melhor, como o carpete. Repare, já está fluido. Outro deslize diz respeito à segurança. Tem ABS, airbags frontais e cintos de três pontos para todos os ocupantes. Só não dá para entender porque não tem o terceiro apoio de cabeça atrás. Na mecânica, o Versa dá outro show. O grande astro é o propulsor 1.6, que tem 111 cavalos, com etanol ou gasolina. Equipado com variador de fase contínuo para a abertura das válvulas, garante um bom torque em baixas rotações. Quer dizer, boas arrancadas e retomadas, mesmo carregado. Um grande aliado é o baixo peso do sedã, apenas 1.069 quilos. E, claro, o bom câmbio manual de cinco marchas de relações corretas e engates precisos. O resultado dessa receita é que, além do desempenho, outro grande beneficiado é o consumo. Sem firulas, é igual e até melhor do que muito carro 1.0. Olha aí. Outra boa constatação é o conforto ao rodar. A suspensão filtra bem as irregularidades do piso e ainda contribui para uma sensação de solidez do carro. De quebra, cumpre bem a tarefa de permitir curvas com tranquilidade. Por estudo, o Versa também é gostoso de dirigir. Na lista das coisas boas, a posição de dirigir com banco e volante reguláveis em altura. A direção precisa, frios eficientes e um preço interessante pelo que oferece. Aliás, cá entre nós. Para quem precisa de um sedã médio, por enquanto vai ser difícil arranjar alguma coisa com uma relação custo-benefício tão boa quanto a dele. Bem interessante esse Versa, hein? Mas vamos às notas do Emílio, que é o que interessa. Desempenho, 8. Consumo, 10. Segurança, 9. Estabilidade, 8. Acabamento, 7. Espaço interno, 10. Porta-malas, 8. Em relação, custo-benefício, 10. A versão mais barata do Nissan Versa é a 1.6 ES, que custa R$ 35.490. A topo de linha, como a que testamos, é a 1.6 SL, por R$ 42.990. O único opcional é a pintura metálica, que acresce R$ 990. Quer mais?